E aí pessoal, vou trazer mais uma novidade para vocês aqui, a grande plataforma de pagamentos, a PicPay, agora vai oferecer serviços para que seus clientes comprem Bitcoin, é bem interessante isso aqui, acredito para quem nunca comprou Bitcoin, quem não sabe ainda investir em criptomoedas, é uma grande oportunidade para atrair novos investidores, porque como você compra o Bitcoin, mas é da mesma forma como é comprada no mercado pago, que você compra o Bitcoin e você não pode transferir para outra carteira, ele só pode ficar dentro da plataforma, é apenas um atrativo para novos investidores. Quem já conhece como funciona as exchanges, como faz para comprar Bitcoin, provavelmente não vai utilizar esse tipo de serviço não, isso é mais para atrair novos investidores e isso é um bom indicativo que no futuro vai fortalecer demais o investimento em criptomoedas. Eu acredito que os investimentos em criptomoedas aqui no Brasil só está no início, muitas pessoas só vão conhecer cada vez mais e investir em mais. Bom, cheio de enrolação, agora eu vou ler aqui para vocês a notícia para vocês entenderem direitinho. Entre 30 milhões de usuários do PicPay poderão fazer compras de Bitcoin na plataforma. Aqui, é usuário da PicPay e investidor de criptomoedas? A carteira digital divulgou nesta segunda-feira, pelo New Feed, que era liberar a compra de Bitcoin, bem como de outras criptomoedas, para seus 30 milhões de usuários ativos no mês. A previsão para que as compras se iniciem está para agosto de 2022, ou seja, estamos vendo mais uma fintech entrar para o comércio de criptomoedas. É importante destacar que nos últimos meses, várias empresas que trabalham no Brasil liberaram a possibilidade de compra de Bitcoin e outras criptomoedas. Este é o caso do Mercado Livre e o Banco Digital Nubank. São duas empresas que estão abrindo as portas para os investidores de Bitcoin, principalmente os iniciantes. Com isso, podemos ver com mais clareza que as empresas estão literalmente gronando abaixo do mercado e surgindo como uma nova opção para os investidores. Aqui, compra de Bitcoin e outras criptomoedas pela PicPay. A chegada do PicPay ao mercado de criptomoedas, semelhante ao Mercado Livre e Nubank, acontecerá em conjunto com a Paxos. Por isso, os clientes da plataforma poderão comercializar tanto comprar como vender Bitcoin, Ethereum e USDP, a stablecoin da Paxos. Em entrevista ao vice-presidente de produtos da PicPay, Anderson Schammann, afirmou que a empresa entrará em força total no setor. Inclusive, ela apontou que as criptomoedas não serão um produto apenas para a vitrine, mas sim uma linha de negócios relevante. Aqui, mas os planos da PicPay não param por aí. Em um futuro, a fintech pretende criar uma corretora de criptomoedas e NFTs que permitirá negociações dos clientes pela própria plataforma. Uma stablecoin própria também pode estar nos planos. Mas pensando no futuro e também em uma inserção audaciosa ao mercado de criptomoedas, a PicPay, pode surgir com a stablecoin própria e ao real brasileiro. O vice-presidente afirmou que ainda não existe uma stablecoin em real que seja realmente forte atualmente. Entretanto, ele apontou que a fintech pode resolver o problema facilmente, inclusive, alistar essa stablecoin em grandes corretores pelo mundo. Aqui, o plano, portanto, é lançar a Brasil Real Coin BRC, a stablecoin da PicPay lastrada em real, mas isso é apenas um plano, ainda sem comentários de quando o mesmo sairá do papel. De qualquer forma, até o final de 2022, a plataforma tem como meta negociar ao menos 100 moedas. Além disso, a fintech pretende liberar as criptomoedas como meio de pagamento para os clientes, permitindo que os boletos e contas sejam pagos com as mesmas. Por fim, para quem está pensando apenas no momento atual do mercado, o Executivo divulgou que o foco da empresa é, no longo prazo, mostrando ciência sobre os fundamentos dessa tecnologia. É isso aí, pessoal. Isso aí para novos investidores vai ser bem interessante, porque vai atrair muitos novos clientes, tanto para a empresa, mas também vai atrair futuramente muitos investidores para as criptomoedas. Aquilo que eu falei no início do vídeo. Quem nunca investiu em criptomoedas vai ter interesse, porque vai ser mais fácil, ela já tem um aplicativo instalado no seu celular, e ela vai começar a testar, fazer a compra de Bitcoin ou outras criptas. Ela vai começar a se interessar cada vez mais. Mas a partir do momento que ela vai ter mais conhecimento, ela vai partir para as exchanges, tanto centralizadas e descentralizadas. Ela vai começar a investir, sim, vai levar mais a sério o investimento de criptomoedas. E isso só tem todos a ganharem, porque quanto mais investidoras em criptomoedas tiverem, maior vai crescer o mercado. O mercado de criptos vai crescer muito. e vai trazer ótimos lucros para os seus investidores. É isso aí, gente. Muito obrigado a vocês por assistir o vídeo. E até a próxima.